Quando ele chama o gado rei, quando ele manda o gado vai ir E é assim, e acontece, ficou um gato na fazenda do meu pai Oi raqueiro, vai descer, vai trabalhando raqueiro Pra raqueirão do meu Brasil, pra francês amar o meu raqueiro forte Meu pai me deu uma bicicleta Tomei cuidado, porque senão você cai Fiquei chorando, pois queria um cavalo Pra ficar perto, sempre junto do meu pai Meu pai me deu uma bicicleta Tomei cuidado, porque senão você cai Fiquei chorando, pois queria um cavalo Pra ficar perto, sempre junto do meu pai E é raqueiro e sabe tudo de gado Pois na fazenda pega todo perigoso É meu herói, é o raqueiro afamado Sabe de tudo, é o raqueiro reitor Tomei é raqueiro e sabe tudo de gado Pois na fazenda pega todo perigoso É meu herói, é o raqueiro afamado Sabe de tudo, é o raqueiro reitor Quando ele chama o gado rei, quando ele manda o gado vai É assim que acontece E com o gado na fazenda do meu pai Quando ele chama o gado rei, quando ele manda o gado vai E é assim que acontece E com o gado na fazenda do meu pai Meu pai me deu uma bicicleta Tomei cuidado, porque senão você cai Fiquei chorando, pois queria um cavalo Pra ficar perto, sempre junto do meu pai E meu pai me deu uma bicicleta Tomei cuidado, porque senão você cai Fiquei chorando, pois queria um cavalo Pra ficar perto, sempre junto do meu pai E é raqueiro e sabe tudo de gado Pois a fazenda pega todo perigoso É meu herói, é o raqueiro afamado Sabe de tudo, é o raqueiro reitor E é raqueiro e sabe tudo de gado Pois a fazenda pega todo perigoso É meu herói, é o raqueiro afamado Sabe de tudo, é o raqueiro reitor Quando ele chama o gado rei, quando ele manda o gado vai É assim que acontece com o gado na fazenda do meu pai E quando ele chama o gado rei, quando ele manda o gado vai É assim que acontece com o gado na fazenda do meu pai Passa a fala, oi, reitor meu O arroqueiro do meu Brasil, isso é Rodrigo em Forró Cangaçô Agora se redata o milho Caminhão do Galinha Só tô hoje no lugar do clube estourado Onde cedei? Meu parceiro Anderson do Palha Trimidos Ô Rodrigo em Forró Cangaçô Agora meu parceiro Alô do Berê Roupa Cadã Caminhão tornado, paredão do ar e de alta alegre Tamo junto Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota E o que? Mais nada Exatamente nada Mas o teu ver, o teu cheiro, o teu ver O teu sorriso que eu esperava em você mudou Olha mudou, mudou, mudou Sempre princesinha, mas às vezes marrentinha Era menina que eu queria mais Tá perto de mim, eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar? Vai me aceitar com esse meu jeito cheio de defeito Vai desistir de me amar Vai desistir de me amar De me amar Fica aqui com o tempo, tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento novo E vem viver comigo uma história de amor Uma história de amor Deixa aqui com o tempo, tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento novo E vem viver comigo uma história de amor Uma história de amor De amor Pega a paredão das primas Use e recomendo o bag e bote Meu paparossado oficial O que é o fim de bote Tamo junto Bora, Matheus e do cabarelo Eu confesso que você era pra ser somente Mais uma garota que eu tenho Mas nada Exatamente nada Mas o teu jeito, o teu cheiro, o teu peito O que esperava na concepção O que esperava em você Mudou, mudou, mudou Linda princesinha Mas às vezes marrentinha Era a menina que eu queria Pra estar perto de mim Eu te encontrei E aí Como é que vai ficar? Vai ficar Vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeito Na renta e perfeita Ou vai desistir de me amar Vai desistir de me amar E deixa que com o tempo, tudo se resolve Vem viver comigo, sentimento novo E vem viver uma história de amor Uma história de amor Deixa que com o tempo, tudo se resolve Vem viver comigo, sentimento novo E vem viver uma história de amor Uma história de amor Esse é Rodrigo em Forró Cangaço Estoura aí meu parceiro Renato Lick Uou, que CD O RD7, CD, tudo bom Vão 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 Vardim Olha o Forró Cangaço Aê Para toda divulgações Vale, som, publicidade Para ir dando o Kelvin Bora Kelvin Cair ralhamento Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oi Forró Canga Agora sim O Drisco em Forró Quem passa ao vivo Falou meu parceiro mateio O povo do Forró arrastado à base Bom de CD Foi Maurício прихar para Gol Carretinha do seu tipo, carretinha do seu sossego Pra mim, detenimento é chão, é ele certo de Deus Eu me criei no meio do mato, correndo na raquejada Derrubando o banho no chão, me bebendo com a mulherada Onde tinha farra, eu era sempre o primeiro Eu não troco com nada, essa vida de raqueiro Me criei no meio do mato, correndo Quem derrubando o banho no chão, me bebendo com a mulherada Onde tinha festa, eu era sempre o primeiro Eu não troco com nada, essa vida de raqueiro Minha mãe sempre dizia, meu filho vai estudar Não seja igual seu pai, não queira só bairar Saia dessa vida, esquece essa profissão Raqueiro é desmortelado, raqueiro não festa não Ô mãe, ô mãe, seu raqueiro tá na moda Meu esporte é raquejada, seu raqueiro é muito foda Ô mãe, ô mãe, seu raqueiro tá na moda Meu esporte é raquejada, vai Ô mãe, ô mãe, seu raqueiro tá na moda Meu esporte é raquejada, seu raqueiro é muito foda Ô mãe, ô mãe, seu raqueiro tá na moda Meu esporte é raquejada, seu raqueiro é muito foda Ô Ô Oi Rodrigo, o nome dele é Alberto Gorsantos Gabriel esporte é sublime de fogo de lição Eu me criei no meio do mato, correndo na raquejada Derrubando boi no chão, bebendo com a mulherada Onde tinha festa, eu era sempre o primeiro Eu não preocupo nada, essa vida de raqueiro me criei Desde o mato correndo das vaquejadas Derrubando o banho no chão, bebendo com a mulherada Onde tinha festa eu era sempre o primeiro Eu não preocupo nada, essa vida de raqueiro A mãe sempre dizia, meu filho vai estudar Seja igual seu pai, não queira só parriar Saia dessa vida, esqueça essa profissão Vaqueiro é desmantelado, raqueiro não presta não Ô mãe, ô mãe, seu raqueiro tá na moda Meu esporte é raquejada, seu raqueiro é muito foda Ô mãe, ô mãe, seu raqueiro tá na moda Meu esporte é raquejada Ô mãe, ô mãe, seu raqueiro tá na moda Meu esporte é raquejada, seu raqueiro é muito foda Ô mãe, ô mãe, seu raqueiro tá na moda Meu esporte é raquejada, seu raqueiro é muito foda Capitão Cedeus, louco Cedeus O nome dele é Lourinho do Santa Capernaum R27 Cedeus, meu parceiro Jardim da Impossal de Batuídea Lucal de Pontes, mega paredão das primas Olha o caminhão do carinha aí, rapaz Paredão do Jesus, é o mato do rapaz Bota repertório, o novo Rodrigo em Porroca, naço Chega no baile, causando na maior azaração Com a rabo assada, sendo um afetido paridão Olha se sobe lentamente, caando o movimento Novinha do composão, vem mostrar o seu talento Ela é o terror do baile, quando entra em ação Vem fazendo quadradinho, mostrando seu rapidão Eita, novinha tarada, desce, quica com vontade Fechando, malando, doido, só fazendo sacanagem Ô, novinha que raboça envolvente o paredão Já tá treinando e vem descendo lentamente Agora sim, ô, novinha que raboça envolvente o paredão Já tá treinando e vem descendo lentamente Agora sim, ô, Rodrigo em Porroca e o garração Meu pastor é a fixe, Thiago do Cajú Olha isso, bora só, mano Tome, ô, divulgações Chega no baile, causando na maior azaração Com a rabo assada, sendo um afetido paridão Conta se solta e lentamente gravando O movimento, novinha do proporção Vem mostrar o seu talento Ela é o terror do baile, quando entra em ação E tá sendo quadradinho, mostrando seu rabetão Feita, novinha tarada, desce, quica com vontade Deixa os balandros loucos, só pensando em sacanagem E ô, novinha que raboça envolvente o paredão E ô, novinha que raboça envolvente o proporção Já tá treinando e vem descendo, eu também Jota, Gerson Lá do Júlio, tu me opi, blá Agora sim, péssia, posso bebida Meu parceiro Jô, que deram o Cajueira negativo Bora, tu infrigor e fábio, meu patrão DJ VD Quando tô em divulgação Equipe de raqueja do Pancacir Lulu Bora, Calvim, paredão do Calvim Alexandre Lima, Fabrício Adriano É o Matuto, rapaz Origo enlouqueceu Vem de ré, vem de ré De ré na contramão Vem de ré, vem de ré De ré na contramão Vem gato na traseira Nós dois na clorizão Vem gato na traseira Se liga, sou Agora sim, péssia, péssia, péssia Vem de ré, vem de ré De ré na contramão Vem de ré, que vem de ré Vem de ré na contramão Vem gato na traseira Olha nós dois na colizão Vem gato na traseira Se liga, sou E olha só quem tá tocando no som desse paredão É o forró, cancá, sei a boneca do paredão Agora vou chamar Quando chega produzir, chega o Rodrigão E vêá o perigo Você se liga de calma E desce até o chão Vem de ré, vem de ré De ré na contramão Que vem, que vem, que vem de ré De ré na contramão Vem gato na traseira Nos dois na colizão Vem gato na traseira Olha nós dois na colizão Vem de ré, vem de ré De ré na contramão Que vem, que vem, que vem de ré E ré na contramão, e gato na traseira Nós dois na colisão, e gato na traseira Nós dois na colisão Fora meu beijo estourado, o nome é Gabriel e Cortes Joel Tesourinho, meu parceiro Renato Mendes Jovem Morte, fora de paixilho E vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão E vem de ré, vem de ré, na contramão E gato na traseira, nós dois na colisão E gato na traseira, nós dois na colisão Olha só que tá tocando nesse paredão É o forró cantar, se bora Rodrigão E gato na traseira, nós dois na colisão Chega pra cá Rodrigão, vamos beber com a novinha Vem de ré, vem de ré, de ré na contramão E vem que vem, que vem de ré, de ré na contramão E gato na traseira, nós dois na colisão E gato na traseira, nós dois na colisão Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão E vem de ré, vem de ré, do jeito que o Rodrigão gosta Olha nós dois na colisão E gato na traseira, nós dois na colisão E dá tão longe, bora com o Norim Meu parça já é o tisaneiro Olha o palmeiro que parou no gigante Agora sim, Rodrigão É da pegada do maçudo, eu vi Rodrigo e Forró, que engraçam Agora sim, Rodrigão Vão me forró, vão me forró Meu parceiro, olha só do Paraterrino Troca aí, meu filho Reginaldo Fretiz, animando porquilha Tiago do Caju E quando eu cheguei no baile Dedicado com a novinha No recotinha do vivo Com a sainha de curtinha Fiquei alucinado Não parava de olhar O jeito que ela gostava Mas qualquer homem doidado Foi rabeta ribitada Rabeta ribitada Mas que bumbum gostoso E marinha descarada Olha a rabeta ribitada Rabeta ribitada Foi que bumbum gostoso Que marinha descarada Desce, desce Passou o tabadão E sobe, sobe da frente do paredão Desce, desce Passou o tabadão Olha que sobe, sobe da frente do paredão Desce, desce Passou o tabadão Sobe, sobe da frente do paredão Desce, desce Passou o tabadão Sobe, sobe da frente do paredão Eita forrazão Tô passando pro trafão Bora julho para meu patão Pra Jair Quando eu cheguei na balada Dei de caramba novinha Recote abusivo Uma sainha De curtiria Fiquei, curtinha Fiquei alucinado Não parava de olhar O jeito que ela desce Meu filho Rapeta ribitada Rapeta ribitada Que bumbum gostoso E na minha descarada Rapeta ribitada Rapeta ribitada Mas que bumbum gostoso E na minha descarada Desce, desce Passou o tabadão Sobe, sobe da frente do paredão Onde é que desce, desce Passou o tabadão Que é isso, meu filho Onde é que desce, desce Passou o tabadão Onde é que sobe, sobe da frente do paredão Desce, desce Passou o tabadão Sobe, sobe da frente do paredão Paredão, bicho rico Bora, cordinho Outro alvo a jato Gabriel e cortes Laver e confecção Joel e o tesouro de ouro Meu patrão Homem da mulher Tamo junto E quando eu cheguei no baile Dedicado com a novinha No decote alto vivo Com a sainha de curtinha Fiquei alucinado Não parava de olhar O jeito que ela puçava Mas qualquer homem doidado Foi rabeta ribitada Rabeta ribitada Mas que bumbum gostoso E marinha descarada Olha, rabeta ribitada Rabeta ribitada Foi que bumbum gostoso Que marinha descarada Desce, desce Passou o tabadão Que sobe, sobe da frente do paredão Desce, desce Passou o tabadão Olha que sobe, sobe da frente do paredão Desce, desce Passou o tabadão Sobe, sobe da frente do paredão Desce, desce Passou o tabadão Sobe, sobe da frente do paredão Quando eu cheguei na balada A gente cara com a novinha É corte abusivo Uma saia de curtinha Fiquei alucinado Não parava de olhar O jeito que ela desce Eu vi Rabeta ribitada Rabeta ribitada Fiquei bumbum gostoso E marinha descarada Rabeta ribitada Rabeta ribitada Mas que bumbum gostoso E marinha descarada Desce, desce Passou no tabadão Sobe, sobe da frente do paredão Olha que desce, desce Passou no tabadão Que é isso, meu filho Olha que desce, desce Passou no tabadão Olha que sobe, sobe da frente do paredão Desce, desce Passou no tabadão Sobe, sobe da frente do paredão Paredão bicho rico Bora cordinho Gabriel importe Laverne complexo Jornal do tesouro de ouro Meu padrão Homem da mulher Tamo junto Não tô dizendo que Rodrigão é doido Que é isso, Rodrigão Bora botar pra tocar nos paredões K.R. Alinhamentos Carretinha sem crise O nome dele é melão Para e não pôs pessoa Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela Imagina ela Imagina ela Imagina ela Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela Imagina ela Atenção touro rei A sua hora chegou E que 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 sube que é isso Que que é essa banda tem O é Rodrigo e forró com o garçom O agora sim O é Douta Dian O é FM Box Eu tô vendo Ele me esfiando Vou tá me investigando Em ponto de noida Tô sabendo Que por onde eu chego E nele eu volto o medo Ele pede pra vazar Eu tô vendo Olha aqui Ele me investigando Eu tô me investigando Em ponto de noida Tô sabendo Que por onde eu chego E nele eu volto o medo E ele pede pra vazar Tá com medo que se ela me vê Me peça pra voltar Tá com medo que se ela me vê Me peça pra voltar Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela Imagina ela E se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela Imagina ela Desceu aqui Desceu aqui Sentou aqui Subiu aqui Faz com ele o olho fechado pensando em mim Desceu aqui Sentou aqui Pegou aqui Faz com ele o olho fechado pensando em mim Eu tô vendo Ele me expiando Vou tá me investigando Em ponto de noida Tô sabendo Que por onde eu chego E nele eu volto o medo E pede pra vazar Tô sabendo Tô sabendo Que tá me investigando Vou tá me espiando Em ponto de noida Tô sabendo Que por onde eu chego E nele eu volto o medo E pede pra vazar E tá com medo que se ela me vê Me pensar por voltar Tô com medo que se ela me vê Me pensar por voltar Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela Imagina ela Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela Imagina ela E desceu aqui Sentou aqui Lameu aqui Faz com ele o olho fechado pensando em mim Desceu aqui E lameu aqui Ela pegou aqui Faz com ele o olho fechado pensando em mim Agora sim Rodrigo e forró que graça Tem um caminhão super top do marrenhan Carrevia do botinho Morenda do Marcio Jesus João Marcos Jo Ô, oh, oh, forrózão Isso é forró que graça ruim Bora pegar e imposto Eu Somado Oficial Renato Mix Donzose Deus Rodrigo enlouqueceu mesmo, foi meu filho Olha aí, bingo, sou de Fortaleza, como é que tá a pera do cangazo, meu filho Agora sim, rapaz Meu parceiro Alex do Barazalma, tamo junto Renan Restart, era gatinho, pare de um bicho rico Provavelmente, mais tarde a rua truva Nave, cerada e janté, no porta-luva Se vir de mar, eu vou mandar descer do salto Vai beijar minha boca e ter que o quê? Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer na minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã O make esconde e olha maloqueiro Lá onde eu passo as dona vira a mão Rodrigo enlouqueceu mesmo, agora meu parceiro Eu vou viajar assim, vai espirro o garrafa rechando JP e capo e design E aí parceiro, hoje esse grave vai tremer na minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã O make esconde e olha maloqueiro Lá onde eu passo as dona vira a mão Hoje é só grave e o uísque nessa chola O que eu passo as dona vira a mão Só grave, uísque, uísque e grava Hoje é só grave, uísque, uísque e grava Já só grave, uísque e grava E aí parceiro, hoje esse grave vai tremer na minha salveiro Vou dar trabalho até de manhã Fumei que esconde e olha maloqueiro Aonde eu passo a dona vira fã Onde é só grave e o uísque nessa chola O carro na careja e esse risco pra dentro Tá inflamado logo nos polícia cola Quando vira as costas E aí parceiro, hoje esse grave vai tremer na minha salveiro Vou dar trabalho até de manhã Fumei que esconde e olha maloqueiro Aonde eu passo a dona Hoje é só grave e o uísque e o uísque E grave e só grave e o uísque E grave e só grave e o uísque e o uísque E claro, hoje é só grave e o uísque e o uísque E grave e agora sim Rodrigo, o forró que é graça Bora, Renato Mix Carretinha sem crise Meu parceiro, Maurício, preste pra acabar Forróção, carretinha da Ana Carretinha do seu grito Alex, Luba, das Almexão Por meu patrão, Jesus, no caju Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minha esposa é grossa Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo o meu cavalo de reiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero é você Só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero é você Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Princesa e Rodrigo Em porroca Andação Vivo A banda nos parando Gol do Lourinho Aumenta o som, Lourinho Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Olha, você é princesa E traz tanta beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu peito é vaqueiro Minhas mãos é grossa Eu não sou doutor Nem comprou de engenheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo de reiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero é você Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito Olha, quem disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero é você Só quero é você Eu só quero Você se falou, brigar Oh, oh Bora meu patrão Inácio, talou Bora Loni, Martins Parei de pai e filho J, G, S, A, maior do rádio Meu parceiro, G e Ramon Bora Silvestre Eu posso beber Tá, tamo junto Brigando e fó Meu parceiro, tuim Rapaz, eu parei chorar Parei da mídia Parei da do gesto Mamã do marinho Tamo junto Amor, hoje eu vou me declarar, meu amor E te falar de paixão, amor Vou abrir meu coração e me dedico a canção E não fala de paixão E senta, senta, o quica, o quica, o sara, sara E rodo, toto, toto, olha aqui Senta, senta, o quica, o sara, sara O rodo, toto, toto, pico Senta, senta, o quica, o sara, sara E rodo, toto, toma, o seta, senta, o quica, o sara Repetando o forro, cangaço Amor, hoje eu vou me declarar, meu amor E te falar de paixão Amor, vou abrir meu coração Eu me dedico a canção Eu não falei de chão, chão, chão E senta, senta, o quica, o sara, sara Olha aqui, rodo, toto, toma Olha aqui, senta, senta, o quica, o sara E rodo, toto, toma Rodrigo, senta, senta, olha aqui, o quica, o quica, olha aqui, sara Puxa o forro, obriga Olha aqui, senta, senta, o quica, o sara Olha aqui, senta, senta, o quica, o sara, sara E rodo, to, 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 to E rodo, to, 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 o bici, o quica, o sara Toma dos feitos, repertório do forró, cangás, puxa, Rodrigão Eita, forrózão, Renato Mix Bora, Silvestre, o depósito de bebida, meu patrão Maredinho, flecha e pás Frigão de pás, bora tuirinho estourado em flores, rapaz Bora, meu parceiro, rapinho, bora, rodou, rapaziada Esse é o cangás, menino Olha que você sabe, dança forró Dança forró, dança forró Olha que você sabe, dança forró, cês sabe, dança forró, cês sabe, dança forró E vamos mais no forró, meu nome Pé de Serra, o menino tá aqui Bora, meu patrão, assista até a Mariana Nova Falou, meu patrão forte, gente pra acabar Bora, Gil, bora, Mariana Nova, que é pra bom Aqui é forró de homem, Rodrigão Ei, meu parceiro Will, pega ali, Caipira Que é o prazo, meu irmão Olha, cheguei na capital, me convidaram pra balada Pra bater no som, eu não entendia nada A mulherada dançando, vem pra pirada e eu de boa No meu cano, só tomando uma gelada Até que o forrózinho começou E o negócio pra mim melhorou Quando as novinhas perguntou Olha que você sabe, dança forró Dança forró, dança forró Olha que você sabe, dança forró Dança forró, dança forró Foi forró a noite toda, pra essa mulherada E foi forró a noite toda, pense numa farra E foi forró a noite toda, pra essa mulherada E foi forró a noite toda, pense numa farra A pegada desse jeito Outra vez forró, ganha, só tomando um forró Olha, cheguei na capital, me convidaram pra balada Pra bater no som, eu não entendia nada A mulherada dançando, vem pra pirada e eu de boa No meu cano, só tomando uma gelada E o forrózinho começou E o negócio pra mim melhorou Quando a novinha chegou e perguntou Olha que você sabe, dança forró Dança forró, dança forró Olha que você sabe, dança forró Dança forró, dança forró Foi forró a noite toda, pra essa mulherada E foi forró a noite toda, pense numa farra E foi forró a noite toda, pra essa mulherada E foi forró a noite toda, pense numa farra E foi forró a noite toda, pra essa mulherada E foi forró a noite toda, pense numa farra Rodrigão, você sabe dançar forró, eu e a novinha a noite toda, Rodrigues É bom demais dançar forró, minha gente, puxa o foco, Rodrigão Aqui é forró que em casa, fazendo o melhor do pé do cerne Forró é assim, eita, forró, rastando Toca no paredão, mordido, lava-chá É Rosemarita e Aurelina, eu vou dançar com essas três meninas E é Rosemarita e Aurelina, eu vou dançar Puxa, Rodrigão Bora meu parceiro, Juscelino, do Bob Esponja, alavançado do Bob Esponja Isso aqui é Rodrigão e forró que em casa, pra tocar no paredão É Rosemarita e Aurelina, eu vou dançar com essas três meninas Eu digo, é Rosemarita e Aurelina, eu vou dançar com essas três meninas É Rosemarita e Aurelina, eu vou dançar com essas três meninas Eu digo, é Rosemarita e Aurelina, eu vou dançar Puxa, forró Se a Rosa não quiser dançar, vou chamar a Marieta para ser meu pai Aí eu me perco no meio das meninas, é Marieta, é Aurelina Aí eu me perco no meio das meninas, é Marieta, é Aurelina É Rosa, é Marieta, é Aurelina, eu vou dançar com essas três meninas É Rosa, Marieta, é Aurelina, eu vou dançar com essas três meninas Se a Rosa não quiser dançar, vou chamar a Marieta para ser meu pai Aí eu me perco no meio das meninas, é Marieta, é Aurelina Aí eu me perco no meio das meninas, é Marieta, é Aurelina É Rosa, Marieta, é Aurelina, eu vou dançar com essas três meninas É Rosa, Marieta, é Aurelina, eu vou dançar com essas três meninas É Rosa, Marieta, é Aurelina, eu vou dançar com essas três meninas Eu digo é Rosa, Marieta, é Aurelina, eu vou dançar com essas três meninas Se a Rosa não quiser dançar, vou chamar a Marieta para ser meu pai Aí eu me perco no meio das meninas, é Marieta, é Aurelina Aí eu me perco no meio das meninas, é Marieta, é Aurelina É Rosa, Marieta, é Aurelina, eu vou dançar com essas três meninas É Rosa, Marieta, é Aurelina, eu vou dançar com essas três meninas É Rosa, Marieta, é Aurelina, eu vou dançar com essas três meninas É Rosa, Marieta, é Aurelina, eu vou dançar curtindo Rodrigão e Forró Candaço Bora meu parceiro Júnior de Bacabal, bora meu parceiro Jair Turma todo Maranhão, rapaz, caminhão tornado, toca o Forró Candaço É isso aí, bora meu parceiro Jair, Júnior C.T.S. Eita, que forró com estilo assim Aqui é o melhor do pé do Cerni Toca, Rodrigão Eu sei que você está roendo Você está roendo, tá roendo sim Eu sei que você está sofrendo Coração doendo, tem pena por mim Eu sei, mas não estou nem ligando Machucando, machucando sim Machucando, machucando, machucando sim Machucando, machucando, machucando sim Machucando, machucando, machucando sim Machucando, machucando, machucando sim Você se esquece, mas eu estou lembrando Que foi machucando e agiu ruim Por isso agora não estou nem ligando Machucando, machucando, machucando sim Eu sei, mas não estou nem ligando Para meu parceiro, climático Machucando, machucando, machucando sim Você se esquece, mas eu tô lembrando Que foi machucando e achei ruim Por isso agora não tô nem ligando Vou me machucando, machucando sim Machucando, machucando, machucando sim Machucando, machucando, machucando sim Eu quero ver você dançar, short coladinho pra se acostumar E nunca mais dançar, fozinho, quero ver você dançar Short coladinho pra se acostumar E nunca mais dançar, fozinho Bora meu parceiro, Silo Tá chegando a raqueira no dia 20 de outubro Gasta aí, viu Bora meu parceiro, Tio Lima Fira, Tio Paradinha, ponto do pão Galera, bordo, falhando Eu quero ver você dançar Short coladinho pra se acostumar Short coladinho pra se acostumar E nunca mais quero ver você dançar Short coladinho pra se acostumar E nunca mais quero ver você dançar Short coladinho pra se acostumar E nunca mais dançar Eu quero ver você dançar Eu quero ver você dançar Short coladinho pra se acostumar Short coladinho pra se acostumar E nunca mais dançar Eu quero ver você dançar Short coladinho pra se acostumar E nunca mais dançar Eu quero ver você dançar Short coladinho pra se acostumar Quero ver você dançar Short coladinho pra se acostumar E nunca mais dançar E nunca mais dançar Short coladinho pra se acostumar Short coladinho pra se acostumar E nunca mais dançar